Esse evento é um evento que mostra um aspecto importante desse fenômeno, que é o fenômeno da presença de brasileiros no exterior. A preocupação do governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, com esse cidadão brasileiro. E eu, especificamente, vou estar falando de um tipo de imigrante, que é o trabalhador, aquele que vai especificamente para trabalhar. Que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, ele nunca deixa de pensar em retornar à sua terra natal. E esse trabalhador que precisa de receber toda a proteção do Estado brasileiro. Porque, acima de tudo, ele é um cidadão e, como tal, ele merece essa proteção. E é muito importante esse evento, no momento em que a gente tem, claro, tanto para o imigrante, como para a sociedade de um modo geral, a presença do governo brasileiro na sua preocupação e promovendo ações para promover essa assistência ao brasileiro no exterior.